Independente de partido político, o Bolsa Família é uma joia, porque ele é um programa relativamente barato que chega aos mais pobres, o que não quer dizer que ele não possa ser aperfeiçoado. Eu trouxe duas telas rápidas para a gente entender as diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. A princípio está muito parecido ali, benefícios para famílias com extrema pobreza, no caso do Bolsa Família, para aquelas famílias que têm pessoas até 18 anos, crianças e adolescentes, você tem um extra. No caso do Auxílio Brasil, você vai ter um benefício infância, é muito adequado você focar na primeira infância, que é onde está todo o desenvolvimento ou a parte mais delicada do desenvolvimento educacional, e você puxa o benefício até 21 anos para tentar ajudar esse jovem que tem dificuldade de se integrar no mercado de trabalho. Agora eu vou pedir a segunda tela para responder a sua pergunta. O Auxílio Brasil cria uma série de benefícios extras. Ele cria um voucher para que a família possa pagar uma creche privada, ele cria bônus para crianças que tenham, seja um destaque em jogos escolares, em competições científicas, ele cria bônus para a agricultura familiar, para aqueles que consigam trabalho formal. Você pode observar, William, que o sentido parece correto. Você favoreceu o desempenho escolar, favoreceu o desempenho atlético, é importante. Mas será que isso vai tirar o foco do mais pobre? O mais pobre do mais pobre? Eu conversei sobre isso com o Marcelo Neri. Marcelo Neri, diretor do Centro de Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir. São nove bolsas ou novos auxílios e muitos deles ainda não estão consolidados. Então você querer, vamos dizer, pagar por uma coisa, uma estrutura que ainda não está montada, eu acho que é um grande desafio, parece um pouco uma certa árvore de Natal que ainda tem que crescer para ficar de pé. O risco de perda de foco se dá em duas frentes. Uma é a capacidade de chegar nos mais pobres dos pobres, que é uma característica fundamental do programa, chega nas crianças, etc. Mas outra possibilidade é você perder o foco no sentido que você está apontando para muitas direções, e talvez sejam direções pequenas. Só para a gente arredondar isso que ficou na cabeça de todo mundo. Digamos, o tamanho, o conjunto de todas essas medidas parece extraordinariamente bem acertado. A preocupação do Neri e a sua também é que isso faça, digamos, ampliar demais e aí é que haveria perda de foco? O sentido está correto, William. Vai na direção certa. Primeira infância, benefício para o desempenho. A questão é se a gente vai continuar chegando nos mais pobres. O Bolsa Família, diferente do BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada, ele é muito mais eficiente, porque ele é simples. Será que a gente vai ter condição de gerir um programa com tantas bolas nessa árvore de Natal, como disse o Neri? É uma pergunta, ainda não temos a resposta.